Então vamos lá para as minhas profecias que sempre se cumprem no ano seguinte na WWE, os nomes que vão brilhar em 2024 Sem mais delongas, você deixa seu like e vamos nessa, Cold Roads, o Cold Roads vai brilhar na WWE em 2024, isso eu não tenho dúvida alguma Porque, primeiro, ele tem chances grandes de ganhar novamente o Raw Rumble Match E caso não ganhe o Raw Rumble Match, ele pode de alguma forma ganhar alguma coisa tipo Elimination Chamber E com isso se condicionar a enfrentar o Roman Reigns na WrestleMania pelo título Universal Unificado da WWE E dessa vez, sendo uma segunda luta, eu acho que ele vencerá do Roman Reigns Então ele terá o seu grande golpe na WrestleMania, ele terá o tal do Finish the Story, vai finalizar sua história Ali então derrotando o Roman, que já é um grande feito, e depois ainda ganhando o título E não acho que o Reinaldo dele será curto, então Cold Roads deve ser um dos caras que vão brilhar Em 2024 O LA Knight, eu também estou confiante nisso, a WWE segurou um pouco a mão dele esse ano Mesmo ele sendo extremamente popular, ela colocou ele para fazer algumas coisas importantes Mas não deu ainda algo grandioso para o LA Knight que o público está pedindo Pode ser o Raw Rumble Match? Pode ser! Pode ser ganhar um título na WrestleMania, nem que seja um título dos Estados Unidos? Pode ser também! E na sequência? Na sequência eu acho que ele tem grandes condições de dessa vez ganhar a Passa Money in the Bank E ter sucesso no cash E sim, eu não duvido se até o fim de 2024 o LA Knight se torne um campeão mundial da WWE Afinal de contas a gente vai ter dois títulos, um deles eu acho que já não vai estar mais com o Roman Reigns Então fica um pouco mais acessível aí de outro cara se tornar campeão Então eu acho que é alguém que vai se dar bem O Gunter é um que vai seguir sendo bem O ano de 2023 já foi um bom ano para o Gunter E acho que o ano de 2024 seguirá sendo O Gunter vai começar já como campeão mundial continental Não sei até quando vai alongar esse aí em Naldo Pode ser que ele perca na WrestleMania Ou que alongue mais tempo ainda Se perder, eu acho que o próximo passo do Gunter é ir em busca do título mundial pesos pesados Acho que é questão de tempo aí Acho que até o fim de 2024 ele vai se tornar um campeão mundial peso pesado Se não for se tornar campeão mundial peso pesado Provavelmente é porque ele vai estar como campeão intercontinental ainda Então vai estar ainda mais tempo fazendo história com esse cinturão tão tradicional, né? Outra que eu acho que vai ser um destaque em 2024 é a Rhea Ripley, né? Porque esse ano vocês viram aí que ela basicamente dominou o título feminino Bem ou mal É querendo ou não relevante por conta disso E duvido muito que ela sendo uma das que mais vêm entre as super estrelas Uma das que mais tem seguidores no TikTok A que mais tem, se não me engano, né? Das que estão atualmente na WWE Ela que viraliza nas redes sociais Duvido muito aí que em 2024 ela perca destaque A Charlotte, por exemplo, já não estará mais aí Que é uma competidora A Asuka cada vez mais vai sendo jogada de escanteio Então assim, a competição da Rhea Ripley não é forte Sendo assim, acho que ela seguirá aí como uma das principais campeãs Pode ser com esse mesmo reinado que ela está Pode ser algum outro, ela pode perder e recuperar Mas duvido muito que o Rhea Ripley vai estar jogada de escanteio em 2024 E outro que eu acho que vai brilhar em 2024 é o Dominique Eu não estou dizendo que ele vai fazer um bom trabalho Mas eu acho que ele vai ter algumas coisas importantes para ele, né? Em 2023 já deram já um pequeno passo, né? Se destacando ali em uma stable Ganhando seu primeiro título Acho que ano que vem vão dar mais um título para ele Deve ser de um nível maior Tipo um título dos Estados Unidos Numa décimo do NXT Do jeito que a WWE às vezes tem umas ideias meio maluca É... Assim, duvido ele ganhar o Mania Bank Mas também não joga o dinheiro que não Então... Acho que alguém que deve se destacar em 2024 Aí se não tiver nenhuma lesão A WWE vai seguir investindo em cima dele